Bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, vou estar decapitando e passando para esse outro vaso essa suculenta aqui vou estar aqui fazendo junto com vocês aqui vou estar podando elas e já vou ir transferindo para esse vaso grande aqui fácil de propagação aí vou estar colocando elas aqui fazer esse vaso novo aqui vou decapitar todas é provável que logo logo enche esse vaso aqui rápido porque cai uma folhinha já nasce rapidinho ela brota rapidinho também e são olha só a perfeição as rosaidinhas bem bonitinhas bem compactas vou estar colocando elas todas aqui algumas folhinhas que caírem vou estar colocando junto aqui também porque também brota bem fácil as folhinhas depois vou estar mostrando no vasinho que ela estava plantada como é que está de folhinha e brotação dentro do vasinho para vocês verem como ela é de fácil propagação nasce bem fácil olha as raízes já estão saindo aqui nas folhinhas essa aqui é a flor é uma suculenta bem boa de estar cultivando minhas galinhas estão de zoeira aqui estou limpando algumas folhinhas secas já para botar elas aqui bem bem limpinhas quanto melhor ela tiver as as rosaidinhas mais fácil ela vai estar se brotando aqui quanto mais limpinha mais mais arrumadinha elas tiverem são as mini rosetinhas vou estar largando as folhinhas aqui pessoal que daí as folhinhas já vão estar brotando e vai ajudar a encher o vasinho o vaso mais rápido vou soltando algumas aqui intercalando essas que eu já coloquei daí ela vai estar brotando e vai estar enchendo o vasinho ligeiro cada uma folhinha que eu coloque aqui pode ter certeza que vai brotar é difícil a folhinha que não brote tem um barulhinho aqui pessoal mas não ligue meu esposo está aqui furando um vaso para mim olha só como são mentinhas que delicadeza essa plantinha aqui aí daqui mais uns dias eu já começo a mostrar o resultado para vocês e depois pessoal vou estar mostrando o resultado de uma de um berçário que eu fiz para vocês verem como é que ele já está a brotação das folhinhas que é um novo método de colocar germinar as folhinhas brotar as folhinhas daí vou estar mostrando para vocês como é que está o meu berçário ali para vocês verem como se a gente tem pouco espaço é um jeito bom de estar fazendo o berçário para as suculentas eu vou mostrar para vocês aí depois que eu terminar de fazer isso aqui eu vou estar mostrando aqui dentro está cheio de bebezinhos já as folhinhas com o bebê que caiu aqui eu comprei esse esse vasinho faz poucos dias e daí já vou eu estou organizando para trocar de vaso já e vou estar colocando as folhinhas aqui já estão até com os bebezinhos nascidos vou estar colocando algumas aqui a maioria já está com os bebezinhos aqui nascendo estão com raiz já para vocês verem como ela é bem de fácil propagação só que essa aqui ela tem que tomar cuidado com os bichinhos aqui que atacam ela bastante mas é uma suculenta muito linda e tomando os cuidados a gente consegue evitar os bichinhos indesejados né e consegue tá tá fazendo multiplicação delas bom pessoal vou deixar ele assim e vou estar mostrando para vocês ali o meu berçário que eu falei ó pessoal depois eu vou estar olhando direitinho quando é que foi que eu fiz e vou estar colocando a data aqui só para vocês verem ó claro que não vai ser todas que vão que vão nascer né brotar mas olhem só como tem bastante brotando tem algumas que eu botei assim mas eu eu acho que não ia nascer mas eu botei assim algumas que parece que a geminha não tava tinha estragado mas eu coloquei acabei colocando e tem algumas que não que já dá para ver ó que secaram ali tem uma seca mas olha só pessoal aqui ó ó olha só tem várias que já estão brotando tudo ó estão vendo que esse aqui é um um método bem bom de tá para quem não tem muito espaço tá fazendo ó vai ter alguma perda sim normal né mas vale a pena fazer assim eu acho olha só como brotou bastante aqui tem várias espécies né eu botei misturado aqui uma outra secou ó minhas unhas estão todas sujas de terra tava mexendo na nas suculentas ali ó pessoal ó e a minha bancada aqui pessoal ó só cresce graças a Deus tem várias suculentas aqui e eu vou mostrar outra coisa ó aqui pessoal ó eu não sei se é a Blue a Blue Waves ou se é a Dorothy Espanha a moça que me vendeu não sabia e daí ela me deu esses dois nomes depois eu até vou tá procurando ali pra ver aí assim pessoal olha só eu decapitei ela faz uns oito dez dias olha aqui tá enchendo de bebês olhem só que maravilha pessoal ó vários bebezinhos nascendo aqui ó e aí eu decapitei também uma outra vou tá mostrando pra vocês também que foi a Mauna foi no mesmo dia ó tá começando também a nascer bebezinho aqui ó foram as duas no mesmo dia decapitei mas eu não gravei vídeo eu não lembrei de gravar o vídeo foi a essa aqui é uma das minhas primeiras suculentas e eu decapitei ela pra tá fazendo mais mudinhas aí vou mostrar umas outras que eu acabei adquirindo ó essas aqui também ó aí eu acabei adquirindo mais algumas e a minha bancada está crescendo a cada dia agradeço a Deus todos os dias ó cada vez a gente vai adquirindo mais essas aqui também eu comprei e eu fiz as decapitação também ó coloquei nesses vasinhos aqui porque ela tava bem cheia de de mudinhas então é isso pessoal se gostarem do vídeo se inscrevam no canal aí pra tá dando uma força e quem já é inscrito agradeço de coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau